Vai começar, véi! Vai começar, véi! Vai, vai! Começou, véi! Vai, véi! Vai, véi! Vai, véi! Vai, véi! Começou, véi! Vai, véi! Vai, véi! Vai, véi! Aí, galerinha, como prometido, caixas do ZR no grave do 1060, saída de grave. E essa surround tá ligada nas principais. E aí, galerinha, como prometido, caixas do ZR no grave do 1060, saída de grave. Essas caixas que dão um certo no 1060, pessoa. Se elas fossem minha, eu ia desamontar elas, fazer a divisão e mandar pintá-las de prata e trocar esse pano aqui e colocar o pano azul. Mandaria pintar elas todas de prata, tanto essa parte daqui como essa, e trocaria esse não-tecido aqui da frente e colocaria azul. Mas o... Tá aí, pessoal. Pode ser que o 1060 seja um brutão da Aiva de grave, mas se você for perceber, o sistema de grave dele é praticamente idêntico ao T99. É um grave macio, porém seco também. Olha o grave, nem se compara ao grave com o ZR da... Um grave macio, mas profundo, assim, gostoso de ouvir. Agora esse aqui tá praticamente chulapando o alto-falante. Pum! Pum! É igual aquelas potências de carro. Fazem isso. A fabricante faz as potências pra chulapar o alto-falante, só pra ficar vendo aquele trem balançando. Aquilo pra mim não tem graça, não tem a menor graça. O som, você tem que sentir e não ficar vendo o trem. Aquilo arrebenta o alto-falante, arrebenta a saída, aí vai doer aonde? É no seu morso. Porque os caras aí que vai consertar, mete a faca, porque é playboyzinho, né? Só gosta disso? Sente, o grave balança tudo, ó. Treme tudo, porque tem força. Mas é aquele grave que dá aquele tom, tom, que é a batida meio seca com a resposta mais funda. E esse alto-falante 10 do ZR aguenta esse 10,60. Cheguei no 38 aqui, o alto-falante nem esquentar, não esquenta. Olha o barulho que a caixa faz, ó. Tom, tom. Essas caixas de selagem, de selada, elas não dão certo pra tocar com grave que só com o alto-falante. Elas não dão certo. Elas rateiam mesmo. Dá um grave feio que eu tom, tom. Igual as caixas do T99, quem tem sabe. O som dá aquela pancada seca no alto-falante, aí a caixa não dá a compatibilidade pra o alto-falante balançar, dá aquela barulheira seca. Tom, tom. Até essa daqui do ZR, que tá dando no 10,60. Mas o grave, não. Essas caixas aqui nem se compara às original 10,60. As original 10,60 é uma merda, uma merda. A aparência de grave aqui é outro nível. Mas mesmo assim, o grave ainda dá aquela batida meio que seca. Mas com uma resposta mais baixa. Mas ainda dá aquele soco ainda. Disso não pode se dizer que não dá não, que dá. Agora o ZR não. É aquele grave macio, assim, ó. Que pode aumentar o volume que o grave continua do mesmo jeito. Macio, aquela maciez. É o próprio som que dá um grave assim. Não é nem tantas caixas. Equalização rock. Tibés no máximo. A minha criação pra tocar. Essa aqui é o dos... É os novos modelos, ó. Novos design. É outro nível, pessoal. Como essas caixas não é minha, como eu disse anterior. Se fosse minha, eu separava. Abria ela, separava. Põe em cima pra voz, ligava no 10,60. E a de grave, os de grave mesmo. Aqui tá ligado direto. Mas não esquecem. Eu abri a caixa e desconectei os fios para os médios. Porque se eu tivesse deixado ligado, o fio não tinha queimado tudo já. Twitter, tudo. Não, eu desliguei o fio que vai para os médios. Abri as caixas e desliguei só o fio dos médios. Eu só não falei o seguinte. É de abrir, furar a caixa. Puxar os fios para fora. Isso aí, as caixas não é minha. Talvez o cliente não vai gostar. Então eu já fiz. Só abri elas e desconectei os fios médios. Olha aí, olha a batida seca. Se encontra no 30. Deixa eu só ver se eu acho uma musiquinha. Vamos ver se eu pera. Muitos pessoal já me perguntaram. Mas esses coolers do 1060 e do N6 são acionados pela saída de voz e não pela de grave. Muitos pessoal já me perguntaram. Mas está aí, galera. O único do vídeo deve aparecer mais por aí. Valeu, galera. Aqui vai um abraço. Fabrício Castellamari. Junto com Top Sons Brasil e WS Áudio. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.